Amigos de todo o Brasil, VVR 2014, a Rádio Ônibus. Eu tenho uma honra e alegria de estar aqui dentro de um ônibus, gente, que parece que foi fabricado agora, coisa mais linda. Viajei muito nesse modelo, é uma pena que não tenha mais esse monobloco, 370. Estamos falando de turismo Santa Rita. Quando fala em turismo Santa Rita, a gente já sabe da excelência, da qualidade, no zelo de cada veículo. Do meu lado está aqui uma pessoa da família, o Leonel, que vai contar um pouquinho pra nós dos detalhes desse ônibus impecável aqui. Tudo jóia, Leonel? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Uma alegria estar aqui dentro, a bordo desse ônibus, onde ele está impecável, é uma coisa mais linda, né? E estar na VVR é muito importante, né? Não é, meu, Leonel? Sim, o mais legal desse modelo é que ele é o último que faltava da linha de Mercedes-Benz, na empresa Santa Rita, pra completar toda a sequência histórica. Inclusive, ano passado, esse modelo não estava aqui, já não tinha esse modelo ainda, né? Não estava, ele foi... a gente restaurou ele esse ano, embora ele nem precisou de muita coisa, né, pra ficar nesse estado. Então, agora está completa a linha Mercedes. Bom, gente, aqui na frente é sensacional, né? A Silênia depois vai mostrar a visão que tem aqui. Agora, no interior do ônibus, a Silênia está mostrando ali. Leonel, mostra pra gente as cabeceiras, coisa mais linda, né? O estofado impecável, Leonel. Estava desse jeito quando vocês pegaram? Sim, esse veículo está desde zero com a nossa empresa, né? Ele foi o terceiro fabricado pela Mercedes-Benz. Terceiro veículo fabricado pela Mercedes? Sim, o terceiro, o A370 ainda, né? 85. E esse padrão de estofamento ficou muito marcado na época do lançamento, né? Um desenho bem diferente, bonito e está tudo original, hein? Agora, tem algo que chama a atenção bastante aqui, viu Silênia? Mostra aqui, que é esse porta-malas aqui no alto, né? Que nem tem hoje, né? Várias linhas, vários ônibus não tem mais. Você poderia mostrar pra gente, contar um pouquinho? Isso é uma novidade da época que foi show, né? Pois é, é um acabamento que até hoje não existe, né? Aqui no Brasil, padrão. As tampas semelhantes a que a gente vê em avião, né? Todo o material de plástico injetado, né? Alguma coisa que está muito acima, o acabamento todo acarpetado por dentro. Uma coisa que praticamente 30 anos atrás, né? E a gente até hoje não tem isso, né? Até hoje não tem isso. No fundo, nós temos lá mais uma outra poltrona que seria pra Rodomoça, é isso aí? Exatamente. Pode falar que pega. Isso é um opcional de época mesmo, mas o ônibus já saiu assim, original da Mercedes. A Turismo Santa Rita chegou a usar esse sistema também, nas suas viagens, nos seus trabalhos turísticos também? Ah, chegou sim. Esse ônibus sempre foi um ônibus diferenciado na frota, né? Que também na época não era tão comum o ar-condicionado. Ele já saiu com o ar-condicionado, que também é bem clássico do A370. Um modelo diferente ali na frente do teto, né? Então ele sempre já saiu com os vidros escuros, o que havia de melhor na época. E o banheiro, Leonel? Parece que esse banheiro é grande, Leonel. A impressão que dá daqui é que ele é maior do que o que a gente vê em muitas linhas de ônibus até hoje rodando por aí. Ele tá trancado, mas tudo bem. Mas ele parece ter um volume maior, né? A impressão que eu tenho daqui de fora. É que essa era uma tendência do design naquela época, um design bem racional, né? É uma coisa bonita, temporal e funcional, né? Você consegue traçar alguns paralelos com o projeto do metrô. São coisas que o tempo passou e continua atual até hoje. Pra gente encerrar aqui, você nasceu numa família de empresários de ônibus, lidando com ônibus o tempo todo. Quer dizer, você cresceu no meio de ônibus, no meio de garagem, no meio de mecânico, no motorista. Você também é apaixonado por ônibus? Totalmente. Tanto que eu tracei a minha vida toda, a partir que eu tinha uns 9, 10 anos, gostava de fazer meus projetos, desenhar os ônibus. E eu virei designer de ônibus mesmo. Você é um designer de ônibus. Sim. Eu já tenho modelos rodando aí. Já tem modelo consagrado rodando? Sim, é. Qual modelo você poderia contar pra ela? É, eu desenhei o Mascarello Roma 310. Que maravilha. É, então foi uma realização de um sonho, né, tal. Às vezes você tá na estrada e cruza com o ônibus, assim, é uma sensação fantástica, né. Que legal, gente. Eu tô conversando com um designer e recentemente eu estive na Marco Polo, onde eu conheci o Border, né, que é o designer que projetou essa geração de... fez uma entrevista exclusiva pra nós, muito bacana. E ele incentivou e motivou também outros a começarem, porque ele começou desenhando veículos, carros, e depois queria desenhar ônibus. E hoje, você já sabe quem é o Border, né, é uma pessoa... É uma lenda, né, é uma lenda. O que que você acha que vai acontecer com os designs daqui pra frente? Qual é a tendência? Por exemplo, o que eu chamei a atenção do Border na Marco Polo? Estou cansado de ver os retrovisores muito iguais, Leonel. O Marco Polo é irizar... Os retrovisores estão muito parecidos. Aquela antena de, né, parece abelhinha, né. Será que tem algo novo que pode vir por aí? Você já pensou em algo desse tipo? Já, isso é uma coisa que quando surgiu foi muito revolucionária, né, mas ao mesmo tempo agora cansou, né, já está no momento de mudar mesmo. E aí tem várias alternativas. Vamos ver o que que acontece primeiro. Há um caminho que até a Volvo usou em caminhões, tal, de deixar bem delgado, assim, a peça, bem fininho, só o espelho mesmo e um suporte bonito, trabalhado. E um pouquinho mais pra frente, sendo otimista, a adoção da câmera mesmo. Porque se você for ver todo o desenvolvimento tecnológico, de multiplex, de tanta coisa eletrônica que tem no ônibus, não há motivo pra... O introvisor não ter, né. É, pra câmera não ser adotada. Porque aumenta o campo de visão, melhora a aerodinâmica, são muitas vantagens, né. Agora, como é que surge, como é que surge o momento de inspiração seu, Leonel? É ouvindo uma música, andando de ônibus, vendo os modelos dos concorrentes, qual que é, como é que um design, como é que você consegue se inspirar, se inspirar na hora de desenhar um ônibus? Ah, você já matou metade, né. É isso aí que você falou, a gente tem que analisar muito dos carros, os carros conceito, o avanço da moda, eletrodomésticos, TVs, tudo dá um caminho de onde tá indo a tecnologia, né, o estilo. Se você pegar eletrodomésticos, você consegue ver uma tendência de simplificação e tal, que você pode adotar em acabamentos internos. Então, tudo se aproveita. E é claro, é muito de suor também, você desenhar, 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 e aquilo meio que vai surgindo automático, sabe, mas é um trabalho de persistência. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Legenda Adriana Zanotto